Teve um jornalista chamado Chico Barney, da UOL, que fez uma pergunta que tá aqui, que ele pediu pra perguntar pra você se você está fazendo um plágio de Oswaldo Montenegro no seu novo trabalho, e isso deu uma repercussão, ele criticou, aí tem uma... O que você achou dessa pergunta dele? Foi maldosa, não foi maldosa? Eu acho o seguinte, né, você pensa bem, eu tenho um jornalista especializado em música, né, eu tô lançando fatalmente um dos discos mais importantes dos últimos 10 anos pro rock and roll, uma homenagem ao rock brasileiro, especificamente pelo menos a 25 autores específicos desse rock, é um disco de amor, é uma declaração de amor, dirigida a esse tipo de vertente, né, eu tenho o maior respeito pelo Oswaldo Montenegro, mas eu só posso declarar que usar barba não é um monopólio de ninguém, né, é o cabelo comprido. Então, esse tipo de associação é de uma absurdidade, porque você espera um pouquinho mais de... Assim, por exemplo, eu tenho muitas citações de homenagens, não somente pelas músicas que eu fiz, são super interessantes, eu tenho homenagens ao Renato Teixeira, porque eu faço uma moda de viola, a Bomi Sater, Helena Meirelles, eu faço homenagem ao Clube de Esquina, ao Tony Warta, ao Wagner Tiso, faço homenagens ao Led Zeppelin, ao Black Cross, a vários... Quer dizer, você tá querendo o rock... Eu tô fazendo um interface sério, é um disco sério, tá entendendo? Você chamou a sua turma da pesada, sim. É um adulto, é um disco que tem, pra quem entende, é um pressuposto de um jornalista perceber, sabe, começa o disco, por exemplo, com O Rameu, da Rita Lee, e ela tem uma citação muito interessante, que é a levada, que aparentemente um desavisado vai dizer Ah, isso é rock and roll do Led Zeppelin. E é, mas o rock and roll do Led Zeppelin é uma citação do Little Richard, que era uma citação do Bo Diddley, que era o... Que é o blues. Não, 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 não é isso, é uma levada de bateria que... Ah, sim, você tá falando da... É especificamente aquela levada... Seria tipo a barba, essa levada de bateria é tipo a barba, não é uma propriedade de alguém, é uma coisa que... Não, não, não é questão de ser uma propriedade de alguém, pode até ser, mas mostrar que o rock é modular, tá entendendo? Sim, e atemporal. O rock é modular, e outra coisa também, é que nos anos 80 seria impossível você fazer uma citação dos anos 70, porque os anos 70 eram cafonas nos anos 80. E hoje em dia, os 70 é o grande clássico caudaloso do rock mundial. Quer dizer, é um papo, só pra quem tá entendendo. Sim, sim, mas o que eu quero dizer... Eu entendi o que você quer dizer. Deixa eu só concluir. Vamos lá, fala aí. O que eu quero dizer é que é muito lamentável, né, de você produzir um trabalho em que eu possa transcorrer esse tipo de... De debate. De regressões. E vem um cara querer tirar uma onda, dizer que eu tô parecido com Oswaldo Montenegro. Mas você se leva a sério no Twitter, por exemplo? Por que que a gente... Não, não, peraí, eu tô falando pra terminar essa com o Chico Barney, tá? Um rebote de uma determinada declaração que eu fiz na semana passada, da minha preferência política do que eu vou votar. Sim, sim. Eu sabia que algum imbecil ia vir com uma cretinice fundamental, e essa aí veio rápido. Entendi.